Observe o chão que vai pisar Muita atenção pra este fundamento É o baldrame que faltava Mais atenção pra este segmento O pensar no chão que vai pisar Muita atenção pra este fundamento É o baldrame que faltava Mais atenção pra este segmento Não tenha medo do novo Não tenha medo do novo Não tenha medo do novo Caminhando com esperança no dia a dia Observando que a palavra tem poder Da boca sai a salvação ou contamina Escolha o que já tocou no fundo do seu coração Escolha o que já tocou no fundo do seu coração E manifeste o seu amor E verá ele voltar pra você Não tenha medo do novo Pra você Pra você Pra você Aê Observe o chão que vai pisar Muita atenção pra este fundamento É o baldrame que faltava É o baldrame que faltava Mais atenção pra este segmento Não tenha medo do novo Não tenha medo do novo Não tenha medo do novo Se inscreva no canal Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo